salve salve literários aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal escritores ecléticos mas antes de começar o vídeo de hoje você já sabe né deixa seu like se ainda não deixou se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho porque assim toda vez que tiver vídeos novos no canal o YouTube vai avisar para você mas às vezes o YouTube esquece de te avisar então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você certo lembrando que quando você vai ativar o sininho agora existem três opções avisar todas as notificações avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma seleciona sempre a opção avisar todas as notificações lembrando sempre de deixar o seu like que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre quando tiver novos vídeos YouTube irá recomendados para você beleza pessoal mais um dia aqui do canal escritores ecléticos e hoje é dia de dica literária e a dica literária de hoje é do livro teoria da imaginação e tudais do autor Samuel Fontoura de lemos então como já é de praxe vamos a sinopse o universo e multiverso o tema deste livro é sobre a possibilidade da existência de um multiverso que seria um conjunto hipotético de universos possíveis incluindo o universo em que vivemos junto juntos juntos esses universos compreendem tudo o que existe a totalidade do espaço do tempo da matéria da energia das leis e constantes físicas que os descrevem neste livro exploramos a possibilidade de existirem infinitos tipos de universos infinitas quantidades infinitas para sempre sem exceção para sempre sem exceção para sempre existe infinitos todos tipos de realidades infinitas quantidades infinitas para sempre sem exceção para sempre durante os capítulos deste livro serão passadas algumas informações sobre o universo algumas teorias desde desde a provável origem o famoso Big Bang até a probabilidade da existência da existência de vários mundos ou multiverso em suas possibilidades nós podemos escolher retrocedermos para nos mantermos seguros na nossa zona de conforto ou avançar em direção à evolução porém para isso o medo tem que ser superado a cada momento mas evoluir significa ter a mente sempre aberta as possibilidades essas possibilidades são infinitas para sempre sem exceção para sempre certo publicado na Amazon na Amazon na Amazon na Amazon e na Uniclep publicações publicações independentes pessoal mais um livro aí de ficção eu não de muitos chamam de ficção científica de certa forma é né porque isso dá a probabilidade de existirem outros universos universos paralelos né quem nunca ouviu falar da teoria das cordas né onde por exemplo eu posso ser num outro universo paralelo eu ser formado em letras eu ser um professor de uma escola pública entendeu eu posso ser num outro universo um um pessoa um administrador de redes trabalhando na área da atuação de redes então existem todas essas teorias mas aquele negócio né o universo é um é um é um mundo total muito assim que muito assim de descobertas né quem estuda o universo pessoal aí de que estuda as galáxias aí diz que todos os dias são descobertos bilhões de planetas só na só na nossa Via Láctea são muitos 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 certo a gente eu quando eu era criança eu achava que a Via Láctea era resumida no sistema solar não o sistema solar é são planetas de uma única estrela dentre as várias bilhões trilhões de estrelas que existem na Via Láctea e dentro e não a Via Láctea às vezes é um pontinho entre outras vias aí entre outras constelações de estrelas né as estrelas que a gente vê aqui tipo a constelação é que assim a astrologia né é a gente que tem signos todos os nossos signos são baseados em constelações os signos da nossa data de nascimento constelação de Ares Touro Gêmeos Câncer Leão Virgem Libra Sagitário Capricórnio Aquário Peixes Eu pulei Escorpião então todos esses 12 signos do Zodíaco não são uma mera assim entendeu assim como existe a a gente que a gente que é que é da década de 90 da década de do final de 80 para 90 a gente assistia muito Cavaleiros do Zodíaco né eu me lembro e assim a gente falava nossa é que eram meros Cavaleiros tudo Cavaleiros mas gente todos todos os Cavaleiros tem a constelação de Pegasus tem a constelação de Cisne tem a constelação de Dragão tem a constelação de Andrômeda tem a constelação de Fênix tem a constelação de Urso tem várias diversas constelações Fora os Cavaleiros aí é constelação entendeu tem muitas 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 e assim o fala que a a Atena tinha não sei quantos 99 100 Cavaleiros que tem os Cavaleiros de Cristal também e tem os Cavaleiros de Prata né então fora outros Cavaleiros aí que surgiram né mas é aquela questão galera é cada constelação é composta por um determinado número de estrelas certo e cada estrela talvez existam diversos planetas que giram em torno dessa estrela e é uma questão bem interessante esse livro é que é explora a explora a fundo esse assunto é bem interessante ele me disponibilizou o livro eu vou estar lendo o livro e trazendo a resenha aqui também tá para vocês poderem conhecer e está disponível na loja uiclap uiclap certo e na Amazon eu vou deixar os links fixado no primeiro comentário certo todo mundo sabe que nesse novo formato eu tô deixando todos os links disponibilizados no primeiro comentário fixado no topo de cada vídeo certo é agora vamos a mini biografia do Samuel Samuel é escritor que nasceu no Brasil no estado do Rio Grande do Sul cidade de Porto Alegre no dia 29 de julho de 1990 um genuíno gaúcho né então parabéns Samuel parabéns é uma coisa assim não é um puxão de orelha é uma orientação tá Samuel não só para você mas para todos os que vão me mandar dicas literárias aí futuramente pessoal vocês me mandam um e-mail eu recebo certo se vocês perguntarem para mim ó Renato você recebeu o e-mail eu respondo se eu recebi ou não certo que as vezes são vários e-mails mas pessoal você me mandar um e-mail é suficiente não preciso me mandar 10, 15, 20 e-mails do mesmo assunto entendeu que isso lota minha caixa de e-mail e isso me deixa confuso entendeu então se você tem algum livro quer uma dica literária quer uma resenha você pode me mandar certo mas não precisa lotar minha caixa de e-mail me manda o livro uma vez me manda entendeu que nem se você tem contato comigo no facebook que geralmente é onde a maioria do pessoal tem contato comigo você pergunta Renato você recebeu eu vou olhar meu e-mail se eu não tiver visto ainda eu vou olhar tal recebi entendeu entendeu agora ficar mandando 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 esperando gente eu não vou responder assim de imediato entendeu quando eu responder eu vou responder informando os dados que eu preciso para divulgação ou se não informando assim ó é o seu o vídeo de divulgação do seu livro está disponível todo mundo que que já que eu já divulguei os livros aqui sabe que eu trabalho da seguinte maneira eu trabalho assim certo então se você me mandar uma vez o livro se você me mandar uma vez o e-mail se você tiver dúvida se recebeu ou não porque geralmente alguns e-mails voltam mesmo alguns e-mails mas se não é se você não tem é aquele aquela mensagem de volta ou de e-mail não recebido provavelmente é porque chegou ao meu contato então mas se você tiver dúvida se eu recebi ou não é só você entrar em contato comigo pelo messenger as vezes eu não estou respondendo as vezes eu não respondo imediato porque está corrido mas não precisa pode ter certeza que eu respondo beleza e mais uma vez parabéns Samuel é assim que eu tiver lido o livro eu vou mandar a resenha em textos para você se você também quiser que eu faça a resenha que você me manda o livro mas se você quiser eu faço a resenha dele aqui de é sem problema certo é só você ter um pouco de paciência que tem bastante livros aí que tá na fila que eu preciso ler tá e é e essa foi a dica literária de hoje pessoal se você curtiu já vai deixando seu like se ainda não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos eu sou Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal escritores e clássicos até a próxima pessoal fui e aí e aí e aí